O programa Irmãos à Obra da Discovery, terá versão brasileira no SBT. É o que você vai ver agora, aqui, no Star News Brasil. Um dos rielates de maior sucesso da TV fechada, Irmãos à Obra terá versão brasileira feita no SBT. O canal do Silvio Santos escalou grandes nomes para a empreitada. Segundo o jornalista, Fefito, do UOL, o SBT iniciará a trabalhar na produção a partir do dia 1º do mês que vem. Quando começarem as filmagens, a expectativa é de que a estreia de Irmãos à Obra brasileiro seja entre maio e junho, um pouco antes da celebração de 40 anos do canal. Fora isso, o rielate terá um nome totalmente adaptado e diferente do conhecido. O título selecionado foi Te Devo Essa. O motivo de não se manter o original é que a atração brasileira não será apresentada por Irmãos. De acordo com Fefito, Donny de Miltio será o apresentador do Irmãos à Obra do SBT, que foi contratado pela emissora no final do mês passado. A meta do programa é basicamente a mesma da versão original, chamar especialistas para reformar a casa das pessoas e também vender. Algumas, além disso, serão indicadas por celebridades que participarão. Dessa forma, Donny de Miltio vai interagir com os participantes e mostrará o passo a passo desse trabalho. Será interessante ter uma versão brasileira do programa Irmãos à Obra, tomará que faça o mesmo sucesso que o programa original tem na TV fechada, ou pelo menos não seja um fracasso como vários programas gringos de sucesso, que o SBT traz para o Brasil, e não consegue pôr para frente. E se você quer saber mais sobre os Irmãos à Obra brasileiro, se inscreva no canal, porque temos vídeos como esse de segunda a sexta-feira, aproveite para deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. O Star News fica por aqui, aproveite para assistir os nossos outros vídeos, assistam um depois do outro, assim você ajuda o canal a crescer. Até o próximo, Star News Brasil.